Maravilhosa! E a copa acabou, daí tá de maravilhíssima! Ai meu Deus! Quando a gente tem coisa linda, né? A gente fica até meio coagulagem Eu acho que você chegou um pouco coagulagem Que dessa praia linda, desse rio maravilhoso Parabéns! Parabéns! Deus deu coisa linda pra vocês! E esses carioca moreno, gostaram do moreno? Aqueles que não são queimados de sol São aqueles morenos mastrigueiros Aquele que escorre até aquele mel, né? Ai meu Deus! Que coisa linda! Linda! E aquela morena também, que agora tá arrasando Arrasando, né? A morena é muito bonita, a morena daqui do Rio de Janeiro Parabéns, morena! Violão, violão! Violão, violão! Episcopal! Violão! Ele ainda values... A menina é muito bonita, né? O hernia é muito bonita no café Espera qua à noite? Eu vi o tempo? Vamos! A menina é muito bonita, né? Música 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 Música